Questão 168, prova cinza, Enem 2014. Uma lata de tinta com a forma de um paralelopípedo retangular reto tem as dimensões em centímetros mostradas na figura. Será produzida uma nova lata com os mesmos formato e volume, de tal modo que as dimensões de sua base sejam 25% maiores que as da lata atual. Para obter a altura da nova lata, a altura da lata atual deve ser reduzida em... Bem, nós vamos construir outra lata de tal maneira que as dimensões da base sejam 25% maiores do que a atual. Calcular 25% de alguma coisa é só multiplicar essa alguma coisa por 25%. 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100. E aí, para facilitar os cálculos, nós simplificamos. Podemos dividir o numerador por 25 e dividir o denominador por 25. 25 por 25 é igual a 1 e 100 dividido por 25 é 4. É interessante você já memorizar que 25% é 1 quarto. Então, a gente tem aí 25% de alguma coisa é 1 quarto de alguma coisa. Como eu quero 25% de 24, então, eu vou pegar o 24 e multiplicar por 1 quarto. Multiplicar por 1 quarto é a mesma coisa que dividir por 4. 24 dividido por 4 é 6. Ou seja, a dimensão foi aumentada em 6 unidades. 24 mais 6 dá 30. Então, aqui a gente tem 30 e aqui a gente tem 30. Lembrando que a lata está em centímetros. Só que a altura vai ser reduzida. Vai ser reduzida em quantos porcentos? Bem, como o volume não pode se alterar, ele pede o mesmo volume, o volume que eu vou chamar de volume 1 tem que ser igual a esse volume que eu vou chamar de volume 2. O volume 1, já que ele tem que ser igual ao volume 2, o volume 1 é 40 vezes 24 vezes 24. O volume 2 é 30 vezes 30, vezes a nova altura que nós queremos descobrir. Quanto ela mede? Teremos 40 vezes 24, vezes 24, dividido por 30 vezes 30, é igual à altura. Simplificando vários fatores aqui, temos 40 dividido por 10 é só o 4, 30 dividido por 10 é só o 3. Podemos fazer mais o que aqui? Podemos dividir esse 24 por 3. 24 dividido por 3 é 8. Aqui a mesma coisa, 24 dividido por 3 é 8. Aqui vai ficar só o 10, porque eu tinha 30, agora eu tenho 10. Temos, então, que a altura vai ser 4 que multiplica 8 que multiplica 8 dividido por 10. e isso é a altura. Bem, 8 vezes 8 é 64. E 64 vezes 4? 4 vezes 4 é 16. 4 vezes 6 é 24, com mais um 25. Então, a altura é 225, perdão, 256 dividido por 10. dividir o número por 10 e andar com a vírgula em uma casa para a esquerda. Então, a altura vai ser 25,6 cm. Agora, a gente quer saber o percentual de aumento. A altura inicial era 40, ou seja, 100% da altura, a altura toda. agora, a altura mede 25,6. Isso representa quantos por cento? x por cento. Vamos agora aplicar aqui a regrinha de 3, a gente multiplica cruzado, teremos, então, 40 que multiplica x, que x é 40x, igual a 25,6, que multiplica 100. Temos, então, que x é igual a 25,6, que multiplica 100, dividido por 40. Podemos simplificar já esses zeros aqui. Agora, eu vou multiplicar esse 25,6 por 10. Só que 25,6 por 10 é a mesma coisa que andar com a vírgula para cá. Então, vai ficar x igual a 256 dividido por 4, porque eu multipliquei aqui por 10. 256 dividido por 4. 4 vezes 6, 24. Para 25, 1, desce o 6. 4 vezes 4, 16. Para 16, nada. Ou seja, de 100%, o x agora, ele é 64%. Se o x, se a altura era 100% com 40, e ela agora é apenas 64%, então, quanto que se reduziu? De 64 para 100, 36, não é isso? Então, a redução foi de 36%. Houve uma redução aí de 36%, alternativa D. Um abraço, galera. Até a próxima. Curtam o vídeo, compartilhem, comentem, dúvidas e sugestões, deixem aí nos comentários. tchau. 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 Tchau, tchau.